Soft Sound ASMR Olá pessoas O meu nome é Luisa E decidi começar a fazer algo no âmbito do ASMR Faz todo o sentido para mim Aliás, eu desconhecia o que era isto Na verdade, no início eu não achava piada nenhuma E ficava surpreendida Como é que alguém conseguiria ter prazer ou boas sensações com sons estranhos Mas depois eu percebi Porque infelizmente o meu sono nos últimos anos não é tão bonito como era Demoro mais a adormecer Algo que eu consegui resolver com o ASMR Mas sim, houve muita, muita reticência Não foi logo amor à primeira vista Não, não foi Mas sim, sem dúvida, estou rendida E eu como venho do mundo da rádio Começou tudo a fazer sentido para mim Então vou fazer aqui umas coisas Espero que gostem Se gostarem deste vídeo Se gostarem deste vídeo Façam também Um like Comentem por favor Digam sobre Algumas coisas que me gostavam de ver fazer aqui No âmbito do ASMR Obviamente O que é que vamos fazer hoje? E hoje Também uma forma de me dar a conhecer um pouco Eu tenho aqui alguns livros Ainda são bastantes Talvez uns 15 que eu selecionei O meu hábito de leitura Já não é o que era Não, não é Infelizmente Leio pouco Aquelas coisas que todas as pessoas leem Acabo por escrever mais Mas também devido à profissão em si E então hoje eu selecionei aqui Alguns livros Eu acho que vão gostar Têm a ver essencialmente com Poesia Pintura Que eu gosto muito Infelizmente também Já não me tenho dedicado muito a pintura É uma falha minha Mesmo Talvez seja uma boa ideia Fazer aqui alguma coisa com carvão Com giz Acho que temos aí algo para explorar Então vamos começar Eles estão por uma ordem não definida Confesso Eu escolhi em cada um dos livros Escolhi algumas frases Que me pareceram bem Que é literalmente assim Às vezes podem ter um significado fantástico Mas soa bem Não sei se vocês Pensaram alguma vez sobre isso A arte é muito subjetiva Eu costumo dizer que Um quadro Pode ter muito significado Aquilo pode estar lá Seja o que for Mas se me transmitir uma ideia boa Se as formas e as cores Me transmitirem algo bom Para mim está ótimo Eu até posso nem saber o que é aquilo Mas se for bonito Sinto-me bem A arte para mim é muito por aí Então Um dos pintores Sem dúvida Que me fascina muito E eu já tive o privilégio De ver Alguns quadros dele Em museus É sem dúvida Este senhor aqui Vou tentar mostrar-vos Eu pus aqui uma marca Um bocadinho estranha Nas páginas Que eu queria Onde? Nas quais? Eu encontrei algo Para mostrar Então É este Este senhor aqui Este Selecionei algumas frases Alguns quadros Neste caso nem foram frases Foram mesmo quadros Que eu achei muito interessantes São clássicos de Kandinsky Kandinsky Cá está uma palavra fabulosa Eu adoro o nome deste homem E adoro Kandinsky 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 Fazem lá Kandinsky 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 É muito bonito E então Basicamente Escolhi alguns quadros deste senhor Para vos mostrar Eu sei que agora o digital é que está a dar Desde há bastante tempo Mas sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Que um livro É um livro O papel Cheirás Mexer Sem dúvida Que tem o seu valor E eu quando Quando ainda tinha Enfim Eu acho que Hoje em dia Acho não, tenho a certeza Hoje em dia Eu já não Não é gastar Mas não invisto Dinheiro Neste tipo de Livros Não invisto Porque prefiro investir em outras coisas Se calhar prefiro investir numa viagem A um país qualquer Para ver de facto Os quadros Destes meninos Peço desculpa Vamos lá Vou vos mostrar alguns clássicos Deixa-me cá Ver a minha marca Gandinsky tem Aliás Como cada pintor Tem Uma marca Aquilo que caracteriza As duas pinturas Obviamente Cada pintor Tem o seu período Também A própria História Tem os seus períodos Artísticos De qualquer forma Quando eu olho Para um quadro destes Eu sei De imediato De imediato De imediato Que é Fazerlei Gandinsky O que? Isto é lindo É lindo Eu adoro Para mim É lindo Para outra pessoa Pode não ser Pode não ser Mesmo Lá está É arte Eu sinto-me bem com isto Outra pessoa Não se sentirá Mas a piada é mesmo essa Cada um gosta Do que gosta Ponto Este quadrozinho aqui Vamos cá Vês-me Círculo Azul Que é o que se chama? Eu ainda me estou a tentar Habituar a estas coisas Peço desculpa Todos os erros Que vão acontecer aqui Porque vão acontecer vários Aliás, já acontecerão Aos poucos, ok? Obrigada pela vossa paciência Este é o Círculo Azul Aqui temos Sobre Branco 2 Não me perguntei onde é que está o Será que está a seguir? Mas se estivesse a seguir Deveria aparecer Um pouco estranho Deixa eu ver Não, não Eu já não toco nestes livros Eu devo contar-vos Todos estes livros Estavam Estavam Numa caixa Já Bem lá no fundo Em casa dos meus pais No sótão Uma das divisões que eu adoro Numa caixa Sótão 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 Temos Temos mais alguns Que me agradam imenso Este Por exemplo Este aqui também é bem característico Porque o cão do meuzinho se decidiu manifestar Talvez ele goste também deste quadro Será? Vamos esperar que ele se cale Basicamente Não, não está a funcionar Ok Vamos continuar Eu acho que se ignorar Ele vai se calar É bonito É mesmo Eu adoro esta linguagem Aipá Não me estou mesmo aguentada Isso Ai É Fantástico Fantástico mesmo Aliás Eu Nas minhas pinturas Senti-me sempre muito influenciada por este senhor Sem dúvida Muito Muito interessante Done Agora Temos Um outro que é Muito conhecido Muito conhecido Muito 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 Um nome absolutamente Lá em cima Consagrado Da pintura surrealista Salvador Dali Obviamente Então Temos Eu basicamente Estes livros De pintores Comprei Da editora Tachan 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 E não liguem também Ao facto de alguns estarem Um bocadinho sujos Porque eles estiveram lá numa caixa Só não a apanhar Não a apanhar povos Um bocadinho perdidos E quando as coisas estão perdidas Tachan 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 Vou mostrar-vos também Ai, eu aqui já tenho um pequeno teste para ler Deixem-me cá ver, eu agora já não me recordo muito bem o que é que eu escolhi Ai, eu escolhi algo curioso Mas obviamente que eu vos tenho que mostrar aqui Aquela pintura mais famosa dele Dos relógios Ai, onde é que eles andam? Cá estão eles Eu acho super curioso Relógios moles ou o tempo a fugir O tempo a fugir é muito bom Sim, este é de facto O quadro dele, o mais conhecido Mas ele tem muitos outros Inclusivamente do próprio Kandinsky Eu cheguei a ver quadros dele E interrogar-me como é que é possível Este homem ter pintado este quadro Coisas que não têm nada a ver Mas lá está Eu há 10 anos se calhar fiz uma pintura Com a qual já não me identifico hoje Continua a minha pessoa lá Ok? Eu fui aquilo Mas hoje já é diferente E hoje para já não vou pintar tão bem Isso é certo E vou dizer outra coisa Entretanto, tudo aquilo que eu vivi Tudo aquilo que eu passei Inevitavelmente vai-se transformar Vai-se Vai passar para o papel Cada fase da nossa vida Tem essa especificidade Que inevitavelmente acaba por refletir Tudo o que fazemos Então, queria-vos mostrar aqui Algo que eu achei muito curioso Curioso, 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 curioso Agora, chama-se Chama-se Pequeno almoço de pelo Pequeno almoço de pelo Pequeno almoço de pelo Por que perguntam a vocês? Porque basicamente isto é uma chama De pequeno almoço Mas com pelos É literalmente Isto tem a ver Obviamente que Isto é sobre o surrealismo Mas não se fala só de Salvador Dalí Esta senhora que fez O pequeno almoço de pelo Tem também Algumas coisas surrealistas Uma delas é Este artigo E eu selecionei aqui Algumas frases para ler Da menina O nome dela Merit Oppenheim Ela nasceu Aliás Ela Quando tinha 18 anos de idade Foi para Paris Para se tornar artista Tudo aconteceu em 1932 1932 Através da sua amizade com Hans Arp E Alberto Giacometti Rapidamente entrou em contato Com André Barreton E os surrealistas Eles convidaram-na Para tomar parte Numa exposição de grupo E em grande parte Devido a um caso amoroso Com Max Ernest Em 1934 Ela foi aceita Num círculo de escritores Pensadores e artistas Desimpatizantes Do surrealismo Ela foi aparentemente Membro Deste grupo Até 1935 Vou levantar isto melhor Porque senão Ela foi aparentemente Membro deste grupo Até 1935 Mas após a conclusão Da obra Que simpoli Mas após a conclusão Da obra Que simpoli Seria a sua associação Aos surrealistas Os seus laços Com eles Parecem ter-se Soltado Pequeno almoço De pelo Que é o nome Daquela obra de arte Exibido Da exposição De objetos surrealistas De 1936 A par com outras obras De Oppenheim Encontrou uma resposta Muito positiva Por parte Dos surrealistas Um pequeno texto Que eu selecionei Desta menina Surrealista Next Aqui o que é que temos 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 Arte Conceptual Digamos que Eu não sou É muito controverso O tema da arte Conceptual Eu fico um bocadinho De pé atrás Confesso Porque a arte Conceptual A maior parte Dos casos Quando eu vou Ao museu E vejo Alguma coisa De arte Conceptual É tipo Entrar numa sala Ver uma cena Muito estranha E chamam-lhe Arte concepual Se algo Artista Me ouve Vamos ter um caso Sério Não De facto Há mentes brilhantes É certo E muitas vezes Não é fácil Transmitir isso Para os outros A arte é isso mesmo É a arte É a arte Transmitir as nossas ideias E passar algum sentimento Para as pessoas Mas a arte Conceptual É efetivamente Algo muito Especial Diria Não tão fácil De entender Digamos assim Eu recordo-me De ver O ano passado Em Dezembro Fui a Londres Adorei Adorei ir a Londres Aliás Eu até fui Uma viagem Que eu vinha Adiando Porque Achava Honestamente Que não iria Entusiasmar Assim tanto Mas foi Brutal E o que é que eu vi lá Numa secção De arte Conceptual Precisamente Vi alguns Diques De Supermercado O supermercado Que eu Já não me lembro Mas é o mais É muito vulgar Em Londres E meus Diques E depois Uma Legenda Eu fiquei a olhar Para aquilo Tipo O que é que este senhor Quer transmitir E depois Uma Legenda Que dizia A arte É feita De coisas Do dia a dia Coisas Do dia a dia Bom Então é assim É óbvio Que depois De eu ler a legenda Até fico algo Eu não cheguei A ficar sensibilizada Ok Mas Pensei um bocadinho Mais naquilo Mas Quando tu tens De ler a legenda Para tu perceberes A ideia Deixa de fazer Grande sentido E eu pensei nisto Muito mais a sério Depois de ter Tido uma conversa Com Um professor meu Que me deu Aulas de pintura A mim E a mais pessoas E de facto Estava Depois dessa viagem A Londres A Londres 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 Eu estava Ansiosa Para falar com ele E para partilhar Toda aquela Enchurrada De informação Que eu obtive E foi Eu adoro Conversas dessas Adoro Adoro E foi muito O tempo está a passar Deixem-me mostrar-vos Aqui Aquilo que eu quero Mostrar Aliás Aqui Eu quero mesmo ler Vou ler aqui Um texto É assim Este livro Diz respeito Ao senhor Paul Wood Ok E vamos ler aqui Um texto Sobre a arte conceitual Em si Uma abordagem A gasta temática Como é a parágil De uma arte Da mente A arte conceitual Surgida logo A partir de Vários problemas De que se tratou Quando aconteceu Onde se desenvolveu Quem a criou Quem a criou Quem a criou É evidente Que a pergunta Chave é Porquê? Sem dúvida Porque é produzir Uma forma De arte visual Fundamentada Na eliminação Das duas características Principais da arte Tal como chegou A cultura ocidental Nomeadamente A produção De objetos Para serem Admirados E o ato Da própria Contemplação Não se trata Apenas de um Estratagema Retórico Para introduzir O tema No livro A questões Reais Os limites Da arte Conceptual Não estão Claramente Definidos Nem tão pouco Os artistas E quais as obras A inserir Neste contexto Portanto É tudo muito vago E objetivo Como toda arte Agora Quero Agora vamos aqui Partir Para um campo Mais literário Quero falar-vos De um senhor De quem eu gosto muito Entretanto já estou a selecionar Porque acho que Isto daria para muito mais tempo Mas eu Vou ter tempo Um senhor que eu Adoro Não sei se já leram Ele tem um livro Super interessante Que eu não tenho Não comprei Li-o Quando estava Na universidade O medo E é o senhor Alberto Alberto Aliás Esta editora Para mim A Sirio E Alvin É uma editora Que tem Publica Autores Fabulosos Para mim Obviamente Então Deixem-me ver O que é que eu selecionei Aqui para ler do senhor Eu adoro ler Gosto mesmo Espero que vocês gostem De ouvir Todos os pássaros Sossegaram As crianças Desceram das árvores E guardaram os jogos Nas algebeiras Recolheram a casa Vagarosamente Em noite A cidade Pendurou ao pescoço Seus filamentos De neon Ouvem-se Motores Vozes longínquas Esparças Na neblina As nuvens Ainda Viam A tenua Nublosidade Aliás Luminosidade Do crepúsculo 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 Temos um fogo Do coração Na ponta dos dedos Na garganta Ficou-nos Um travo Ascinado De corpos Um rastro Prateado De correrias Pelas cidade Virar a página Corremos Em cada voz Desculpa Corremos Em cada voz Sussurrada Acorda um objeto Cortante Uma faca de luz Um fogo Capaz de exterminar E no asfalto Reabre-se uma ferida Arrasta-se um sapato Muito devagar É noite Dolorosamente noite Nos ossos Guardamos a essência Do ovo E na pele A solidão De muitos caminhos Uma estrada Mais nítida Tatuou-se-nos Na memória Incrustaram-se Nas pálpebras Da noite Brancas Imagens De insónia Reparem Nestas folhas De papel Atiradas ao vento Estes rostos Cargumidos Pela humidade Do desejo Estes túneis Labirintos De espelhos Esta fuga Sempre Recomeçada Pelos alicerces Calcários Da cidade Resta-nos Adormecer Onde Eclose A borboleta E balbucear Dentro do sonho As palavras Que nunca Oussaremos Dizer Eu sei Que Enfim Não há Este autor É muito especial Para mim Faz-me lembrar Muita coisa Que eu vivi Na universidade E tem textos Marcantes Muito Muito marcantes Agora talvez 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 Este senhor Que eu conheci Não conhecer De falar com ele Como amiga Longe disso Mas sim Cruzei-me com ele Numa feira Do livro De Braga Não me perguntei Propriamente O nome O nome não Desculpei A data Eu sei Que Fazia uma coisa Muito engraçada Nos livros Que eu tenho de continuar A fazer de resto Que é Colocar O ano De compra E o mês Também Só há pouco tempo É que Comecei a reparar Nestas coisas Que eu escrevia E hoje Dou muito valor Dou muito valor Memórias Recordações 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 Então Deixem-me mostrar-vos Vamos terminar Eu agora aqui para o final Escolhi assim Uns textos mais Digamos Quentes Juro que Agora para o final Até já fui fazendo Uma seleção Porque eu tinha Muitos mais livros Mas o tempo Passa e depois eu envolve-me E falo mais Do que é suposto Mais Do que é suposto Chama-se Agora É Agora é diferente Tenho o teu nome O teu cheiro A minha roupa De repente Ficou Uma coisa tão bonita E eu estraguei-te Agora é diferente Tenho o teu nome O teu cheiro A minha roupa De repente Ficou com o teu cheiro Agora estamos misturados No meio de nós Já não cabe o amor Já não arranjamos lugar Para o amor Já não arranjamos vagar Para o amor Agora Isto vai devagar Isto agora Demora Gosto muito Manuel Pina Confesso que agora Estou na dúvida Se eu há bocadinho Disse o nome dele Manuel Pina Poesia reunida Digamos que é uma Uma súmula De alguns poemas dele Manuel António Pina Gosto muito Muito Dos poemas dele Espero que tenham gostado Eu de resto Já não vou aqui Vou aproveitar Para fazer um outro vídeo Daqui Algumas semanas De novo Sobre Sobre livros Aproveitando Para mostrar Os outros Que eu tinha aqui Obrigada Obrigada por me fazer Em companhia Entretanto Espero que já Tenham adormecido Regresso Muito em breve Se gostaram do vídeo Por favor Coloquem like Comentem também Partilhem as vossas ideias Comigo Que eu vou tentar Responder Boa noite Tudo bem Música 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 MSure Música Obrigado.